Ali está o nosso cardápio, tulipa de frango picante. João, seja muito bem-vindo. Quem não conhece o João Belezia, ele faz pratos maravilhosos. Um buffet, né, João? Buffet de festa. Buffet de festa. Aliás, eu quero saber, porque vou até começar perguntando isso pra você. Quem está acompanhando a gente agora, tulipa de frango picante, pode fazer em casa. Pancheta com purê de batata doce, uma delícia. Panzanella é uma salada. Uma salada é um pão italiano, tomatinho, manjericão. Gostoso. João, vou começar até perguntando pra você, você que está em casa, olha só. O João faz buffet pra festa, evento. Eu estou perguntando pra todo mundo, porque muita gente que está em casa pode estar passando pela mesma situação. Então, você imagina só, Lucas, o João, que eu me lembro, 95, 98% do teu movimento é buffet, festa. Pandemia, parou. Zerou. Que tinha agendado o cancê. Parou tudo. Você tinha muita coisa agendada durante toda essa pandemia. Tinha, o ano começou bem. Começou bem. A gente percebe muito no começo do ano o movimento de procura e tal. Então, começamos agendando, alguns fechados, clientes fixos também já reservando. Porque você trabalha mais de 20 anos fazendo isso. Tem uns 20 anos que eu faço isso. E é o seguinte, você tem aqueles clientes que fazem todo ano. Tem. Esse cara é tão bom que ele faz um ano a festa, já programa pro ano seguinte. Faço casamento, depois faço batizado. Faz casamento, separação. Não, 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 não. Tá aí o nicho pra festa aí. Eu fico do lado desse menino aqui, faz o casamento, separação. Mas essa ideia é muito boa. Já programa. Pelo menos um vai ter alguma coisa pra comemorar, né? Nós somos dois. Nessa uma festa vai ter. Mas antes de falar uma coisa, como você fez, eu imagino assim, cada setor foi de uma forma. O nosso de alimentação foi muito sério. Foi muito forte. Eventos em especial porque, enfim. Parou. O que você pensou na cabeça? Você foi dormir? Você foi dormir, você conseguiu dormir? Olha, teve uns dois dias meio, não vai ser pânico, mas fiquei atônito. Dois dias? É. Porque a sensação inicial, você fica parado sem saber o que vai fazer. O que que eu vou fazer, né? Porque você vai num ritmo, você tem uma rotina, que você vai criando e tal. O que que você decidiu fazer? Então, depois desses dois dias, eu falei, putz, sua vida. Eu já passei por outras crises não como essa, mas a gente já passou, todo mundo já passou, mas como essa foi única, né? É. É que essa crise não é só pra uma pessoa, é pra todo mundo, né? Pegou todo mundo. É uma crise pessoal, é uma crise mundial mesmo. E assim, quando eu falo, pô, eu já fui arquiteto, já mudei de profissão, né? Tenho criatividade. Será que eu não consigo me virar? O que que você fez daí? Então, assim, puta, olha, vou ser bem sério, eu não olhei pra fora, olhei pra dentro, assim. O que que eu sei fazer? Olhei pras minhas mãos, porque, na verdade, cozinhar tá aqui, tá muito, tá aqui, mas tá muito aqui. Sim, no coração, sim. Pra minha companheira Lisiane, que é uma super companheira, e pro meu filho Joaquim, falei, não, ele precisa, depende de mim, quer ver alguém, né? E fui pra cima, falei, não, tenho 20 anos, ou seja, tenho clientes que viraram amigos e que gostam do que eu faço, vou oferecer. Já tinha um cardápio de entrega que era meio assim, a pessoa não queria fazer uma festa completa, mas... Queria uma entrega? Uma entrega, eu tinha ir lá, mas não era uma coisa... Porque você tinha a tua cozinha estruturada, e de um dia pro outro, parou tudo. Então, você começou a fazer os pratos, tipo delivery. E daí, montei um cardápio, o primeiro cardápio... Pra isso. É, o primeiro cardápio foi de lasanha, eu vou fazer 4, 5 tipos de lasanha... E começou a fazer... É, lasanha, funghi, não sei o quê, 4 tipos lá, vegetariana, outra boloezas, e comecei a oferecer, oferecer, e daí agora, assim, a partir daí, assim, cada vez eu mudo o cardápio, deu certo. Deu certo, que bom. Então, assim, essa crise, assim, cada semana é um pouco diferente da outra. E, João, até pra aproveitar pra todo mundo que tá acompanhando a gente em casa, se você tá passando por isso também, se você fazia alguma coisa e teve dificuldade, o que acontece? Muitas vezes a pessoa fala assim, não adianta ser simples, falar assim, ah, pega teu cardápio, começa a fazer delivery, começa que vai funcionar. Não é, desculpa, não é assim, eu trabalho alguns anos com isso, você tem que programar, você tem que ver o que vai funcionar, porque não adianta muitas vezes você pegar um cardápio que você faz num restaurante, que tem um apelo do restaurante, Lucas, tem um apelo do espaço, de uma série de coisas, pra reunir a família naquele lugar, simplesmente você pega aquilo e transferir pra lá. É que o restaurante é um evento, né? Você faz parte, você quer ir, você quer respirar aquele arco. Eu comecei e falei, não, eu quero trabalhar com comida que seja fácil pras pessoas, eu vou trabalhar com congelado. Sim. Receitas que funcionam bem, né? E deu certo tudo. A panzanela congelada não funciona. Não, mas o resto funciona. Super, só fui testando receitas, das receitas que eu tinha, inventando novas. Parabéns, João. Essa tulipinha, por exemplo, deu certo. Ah, essa aí é... Essa daí é campeã. E você...